Quem foi que te amou mais que eu? Ninguém, ninguém Quem foi que deu nome a você? Fui eu, fui eu Por isso meu amor não vai embora Lá fora você sofre Lá fora você chora Volte bem ficar aqui comigo Não consigo esquecer Que você foi meu grande amor Quem foi que te amou mais que eu? Ninguém, ninguém Quem foi que deu nome a você? Fui eu, fui eu Por isso meu amor não vai embora Lá fora você sofre Lá fora você chora Volte bem ficar aqui comigo Não consigo esquecer Que você foi meu grande amor Tchau 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 Tchau